Salve meus amigos, espero que esteja um ótimo estilo na área e hoje eu vou falar para vocês sobre os patch notes, sobre alguns bugs que foram corrigidos no Power World recentemente. Na verdade saiu um patch hoje, há 4 horas exatamente, que corrigiu diversos bugs bem graves, apesar de não ter corrigido todos, ele já corrigiu uma boa quantidade e eu vou citar todos eles aqui para você agora. Eles acabaram de corrigir um bug muito grave que estava fazendo o jogo simplesmente fechar, o jogo crashar e corromper o save de todo mundo que teve esse problema quando o número total de paus capturados pela sua guilda alcançava ali aproximadamente 7 mil. Nas notas do patch passado, do patch anterior a esse, eles já haviam corrigido esse problema, mas os saves ainda estavam mantendo a corrupção nos dados, então você não conseguia usar aqueles saves. E aí as pessoas tinham que claramente criar um mundo novo e recomeçar o jogo do zero, o que não é nem um pouco legal, mas eles corrigiram esse problema e aparentemente, mesmo quem já tinha o save corrompido, agora está conseguindo logar com o seu save antigo normalmente dentro do jogo. Outro bug muito interessante que eles corrigiram é para quem joga no multiplayer, quando os outros jogadores simplesmente sumiam depois que você usava uma granada no modo multiplayer. No modo single player, isso não acontecia. E finalmente, meus amigos, eles corrigiram o erro das estátuas de Leaf Monkey. Para quem não está sabendo, a gente estava com um bug muito ruim dentro do Power World, que era das estátuas de Leaf Monkey. Quando você coleta elas, elas vão aumentar a sua probabilidade de capturar Paus, só que o que estava acontecendo era justamente o oposto. Teve muita gente que acabou reparando que conforme você subia a sua chance de capturar Paus através das estátuas de Leaf Monkey, na verdade isso não estava acontecendo. E eles relataram aqui nas notas do patch, realmente, muito embora o número exibido ali fosse até maior dentro do jogo, no fim das contas a sua chance de capturar não estava sendo aumentada por causa de um bug interno de processamento. Isso já foi corrigido e é maravilhoso, porque isso vai facilitar muito a nossa vida na hora de capturar lá os nossos lendários especialmente, porque eles são muito difíceis de dominar. Bugs relacionados à nossa base também foram corrigidos. Quando, por exemplo, você pega um pau manualmente e coloca ele para uma fazenda e ele dorme, esse pau ele ficava dormindo direto, ele não acordava. Isso foi corrigido. E também um outro bug super comum que acontecia direto é que quando você colocava um pau para catar madeira dentro da sua base e ele derrubava a árvore, não dropava madeira nenhuma da árvore. Então isso também foi corrigido e foi muito bom, muito útil, porque assim a gente consegue facilitar o nosso farm. E eles também informaram que implementaram contramedidas contra alguns cheats e exploits para evitar que as pessoas roubem dentro do jogo, o que é sempre muito bem-vindo, especialmente para quem joga no multiplayer. E essas foram as notas de patch da última atualização do Power World. Não esquece de deixar nos comentários se você curtiu, se você está jogando, se você gosta desse jogo, me segue aqui, deixa o seu like para me ajudar se você puder, isso com certeza vai me ajudar muito e nos vemos no próximo vídeo. Música Música